Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Unaspe, Engenheiro Coelho, e estamos aqui para o nosso sétimo encontro. É isso mesmo, o nosso sétimo encontro para conversarmos um pouquinho sobre como foi a lição da Escola Sabatina dessa semana. E antes de começar, eu tenho que te fazer dois pedidos. O primeiro você já sabe, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações e curte o vídeo, é isso mesmo. Sabia que quando você curte o vídeo, ele é sugerido para outras pessoas? Então, se você já tem compartilhado, peço que você curta também para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E eu quero mandar alguns abraços. O primeiro deles é para o Ricardo Jacobi, isso mesmo, você, meu amigo, obrigado por nos acompanhar, muito obrigado, viu? Também para o Rogerinho, lá da Igreja de Mogi Mirim. Um abraço, Rogerinho. Um abraço para a Eliane, lá de Guarulhos. Deus abençoe muito você. E para o meu amigo, o pastor de Neuco, lá do Cabo do Marfim. Muito obrigado por acompanharem esse momento gostoso de estudo da lição. E para começarmos, vamos orar para juntos mergulharmos mais uma vez nesse tema. Oremos. Grande Deus, pedimos Tua bênção, Tua direção. Guia-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da semana falou sobre Jesus e os necessitados. E o verso para memorizar diz o seguinte. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, por em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse verso, nesse texto que está no livro de Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, é o anúncio de Cristo e de sua missão. A primeira coisa que Jesus fala é que o Espírito está sobre ele. O Espírito Santo... A primeira coisa que ele fala é que o Espírito Santo está sobre ele. Sabe, existem muitas pessoas que dizem que para saber se foram aceitas por Cristo ou não, o Espírito Santo tem que estar sobre eles, eles têm que ter o batismo do Espírito Santo. Batismo esse que Jesus teve. Mas quais são as ações de alguém que recebe o Espírito Santo? Olha só quais são as ações em Cristo. Ungiu para evangelizar aos pobres, dar as boas novas do reino aos pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade, dar vista aos cegos. Você percebe que o Espírito Santo, quando desce sobre alguém, ele não desce para acusar pecados, para fazer acepção de pessoas, ele não desce para julgar pessoas, ele desce para abençoar pessoas. Então, se Jesus é o nosso exemplo supremo, e o Espírito Santo foi sobre ele para que ele fizesse o bem às pessoas, não se atreva a dizer que o Espírito Santo está sobre você, e tem em você um espírito de julgamento, de revelação de pecado sobre as pessoas, isso não parece ser coisa de Deus, não. O grande acusador na Bíblia não é Jesus, é Satanás. Cuidado para não ser um dos acusadores dos seus irmãos, dos nossos irmãos. Mas, a lição vem trazendo também que uma das razões da encarnação de Cristo foi para nos revelar o Pai, revelar o seu amor por nós, revelar como Deus se relaciona conosco. Quando nós vamos para o cântico de Maria, nós percebemos isso principalmente na última parte, quando ela vai dizer que Deus se lembrou da promessa feita a Abraão. Sabe, quando Maria cita em seu louvor, em sua declaração de reconhecimento que quem está ali em seu ventre é o Messias, e cita Abraão, Gênesis 12, 1 a 3 deve vir em nossa mente no mesmo momento. Porque ali Deus prometeu que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Cristo não veio salvar um grupo fechado de pessoas. Sabia disso? Cristo veio salvar todo aquele que nele crê. É isso. Meu amigo, quando você recebe Jesus Cristo em sua vida e a unção do Espírito Santo sobre você, não há um espírito de exclusivismo. Ao contrário, nós teríamos que ter um espírito de inclusivismo, incluindo as pessoas em nossa vida, nos nossos relacionamentos e nas bênçãos que Deus tem dado a nós. é bem isso, porque quando Deus conversou com Abraão, Deus não deu uma bênção para Abraão, você se lembra? Deus disse para Abraão ser uma bênção. É isso. E Jesus foi uma bênção na vida de todos aqueles que estiveram em seu caminho. Na declaração da missão de Jesus, ele diz o que ele veio fazer. E ele não veio para julgar. Ele veio para quê? Anunciar a sua vinda, anunciar que o fim da história do pecado estava chegando. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio falar do amor de Deus. Ele veio revelar o amor. Ele não veio revelar os pecados das pessoas e jogar na cara delas. Ao contrário. Sabe o que Paulo diz no livro de Romanos? Que não é o medo da morte que converte o nosso coração a Deus, mas é o amor de Deus por nós que nos constrange e nos faz, então, olhar para Deus com amor e com carinho. Outra coisa importante no ministério de Jesus, principalmente em sua declaração, é a respeito da sua unção. Quando ele diz que o Espírito Santo está sobre ele e o ungiu. Na Bíblia, quem eram ungidos? Já parou para pensar nisso? Na Bíblia, as pessoas que eram ungidas eram os sacerdotes e os reis. Fantástico isso, não é? Sacerdotes e reis. Principalmente porque no livro de Hebreus vai dizer que Cristo ele é um rei messias. Ele é um rei sacerdote. É isso mesmo. Segundo a ordem de Melquisedeque. Você se lembra que está escrito lá em Hebreus? É isso que fala sobre Cristo. Cristo não veio apenas trazer uma mensagem de religião. Cristo veio trazer uma mensagem de um reino aonde a moral religiosa faz parte. Jesus é o rei perfeito. Jesus tem a mensagem perfeita que fala ao nosso coração. E ele veio para isso. Ele foi ungido como rei e sacerdote para guiar e curar o seu povo. E sobre curas, a lição também cita algo importante. Jesus, quando é apresentado fazendo suas curas, dificilmente você percebe Jesus chamando muita gente para ver o que ele ia fazer. Você encontrou algum momento na Bíblia que Jesus faz isso? Ao contrário, quando nós vamos lá para a história da filha de Jairo, você se lembra o que Jesus diz para a família quando ressuscita a menininha? Ele diz, olha, não fale isso para ninguém. Boa parte das curas de Jesus tem descrição. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós pegamos uma mania muito estranha. E eu acho que não vem de Deus essa mania, não. Sempre que vamos fazer o bem para alguém, tem que ter uma foto. Enquanto alguém está sofrendo, existe alguém sorrindo com uma foto dizendo, o reino do céu está chegando para esse. Jesus não fazia questão que o mundo soubesse do bem que ele estava fazendo das pessoas. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu também já caí nessa ideia. E talvez se você entrar nas minhas redes sociais, você vai encontrar lá muitas fotos ajudando pessoas. Me arrependo disso. Não deveria ter feito. Porque o próprio Cristo diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deveria saber. Sabe quem deveria falar das coisas boas que fazemos? As próprias pessoas. E não nós, fazendo a nossa própria propaganda do que fazemos de bom para as pessoas. Isso é um engano, amigo. Isso não ajuda ninguém. E se você, assim como eu, já caiu nessa, meu conselho é, sai fora dessa. Faça o bem às pessoas e ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Sabe, quando Jesus fazia o bem às pessoas, sem querer fazer grande fama e popularidade disso, as pessoas começaram a ir ao templo, porque enxergaram que elas estavam recebendo o bem, não por interesse do outro aparecer fazendo o bem, mas porque eles se preocupavam com a vida das pessoas. E Jesus, então, vai até o templo, porque é para lá que iam as pessoas que eram curadas ou que queriam cura. As que queriam cura iam para o templo buscar, e as que foram curadas iam para o templo adorar, agradecer. E quando ele chega lá, você se lembra? Jesus vê aquele comércio todo na frente da casa, na frente da casa de Deus, na frente da casa de oração para todos os povos, e ele expulsa os mercadores, manda embora os animais e espanta os pombos. É isso que ele faz. Porque a casa de Deus não é uma casa de show, a casa de Deus não é uma casa de comércio, a casa de Deus é um lugar onde as pessoas vão buscar, sabe o quê? Cura espiritual. Vão buscar matar sua fome, mas não é fome de comida muitas vezes, não. É fome de justiça, de verdade. Você tem ido fazer isso na igreja? Porque lá é o lugar. A igreja não é lugar de comércio. A igreja é lugar de adoração. É isso mesmo, meu amigo. Talvez hoje isso pareça estranho para você, mas é uma verdade que nós estamos deixando para trás. Assim como o povo deixou, e Jesus então vai lá e resolve o problema. Outro risco que podemos correr é o seguinte. Quando Jesus curava alguém, ele sempre levava a pessoa a refletir que foi Deus quem curou. E assim a pessoa era então levada ao tempo para adorar. Nós corremos o risco de fazer o social pelo social. E aí nós queremos fazer o bem para as pessoas, mas elas continuam lá. Quando na verdade todo o bem que fazemos às pessoas não fazemos simplesmente por fazer. Nós fazemos para mostrar a elas que no reino de Deus não há pobre e não há rico. Somos todos irmãos. No reino de Deus não há pobreza, não há doença. Não há doença para o pobre e não há doença do heboísmo para o rico. No reino do céu somos todos iguais. E é na igreja que nós temos então, de maneira microcósmica, uma ideia de como será no céu, onde como irmãos adoramos e louvamos o nosso Deus. A cruz é o exemplo máximo disso. Enquanto muitos querem ser exaltados pelo bem que fazem aos outros, Cristo se esvazia de todo o seu poder e glória para ser morto, ou melhor, para entregar sua vida sobre uma cruz. É isso mesmo, amigo. A cruz é o exemplo que combate o nosso egoísmo. Eu não estou dizendo que você é mau por ser egoísta. O que eu estou dizendo é que, por natureza, todos somos egoístas. E a nossa luta é contra esse pecado, esse câncer da alma. Quando nós formos repassar os estudos dessa lição, pensemos melhor na nossa forma de abençoar as pessoas. Sabe por quê? Porque talvez nosso foco de abençoar as pessoas mudou para trazer o foco para nós. Cuidado para não fazer propaganda demais do que nós fazemos e esquecer que a principal bênção a ser dita não é o que nós fazemos pelas pessoas, mas o que Deus tem feito a nós e nós compartilhado com as pessoas. Meu desejo é que Deus abençoe a cada um de nós e assim usemos com sabedoria os dons que Deus nos deu para abençoar as pessoas, para que eles cresçam e nós diminuamos. Meu querido, eu não posso deixar de encerrar sem pedir que você se inscreva no canal, sem pedir que você curta o vídeo, ative as notificações. Escreve seu nome aqui para eu poder te mandar um abraço e eu prometo que eu vou responder todos os comentários. Você está achando legal? Está sendo uma bênção? Está faltando alguma coisa? Está passando alguma coisa? Fala comigo, eu quero conversar contigo. Vamos orar para a gente terminar? Bom, Deus abençoe esse amigo e essa amiga que assiste este vídeo agora ou no momento que for melhor para ela. Dirige a Senhor e ajuda-nos a praticar esses ensinos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos semana que vem. Até lá. E aí E aí E aí E aí